A Kibom traz de volta o clássico Chantibom, que foi sucesso nos anos 70 e 80, mas desta vez no formato de sorvete. Ele continua com a mesma versatilidade de sempre, então pode combinar com fruta, combinar com milkshake, combinar com bolo, até com cafezinho. E ele tem uma história muito interessante porque ele é um produto que foi pedido pelos consumidores. Então a gente recriou junto com o consumidor, a gente contou um pouco com a memória afetiva dos consumidores, contou um pouco com a ideia que eles tinham do que era o produto e nasceu para ser lançado agora nesse mês. Eu acho que eles trabalharam tanto nesse produto que ele pegou o sabor do Chantibom que virou sorvete. Então aquele sabor que tinha continua ainda, mas só que está muito mais tchan. A embalagem é bem diferente do que são as outras linhas, então a gente teve uma liberdade até poética de trazer o logo antigo da marca. Então o K de Kibom, bastante conhecido pelos consumidores, azul e amarelo. Então ele tem todo um design retrô nostálgico, remetendo um pouco ao passado. Para o lançamento de Chantibom, a marca também prepara uma campanha nostálgica. Chantibom está voltando de um jeito mais legal, está voltando renovado. E aí por que não a gente renovar uma coisa, um clássico super grande, um cantor famoso da mesma época de Chantibom? Aí a gente pesquisou, passou por alguns nomes e chegou no K de Vinil que a gente acha que é um ótimo representante dessa época. Eu fiquei muito feliz quando me chamaram para fazer essa gravação, justamente por ter essa relação do próprio Chantibom dos anos 80 e a minha música também relacionada com os anos 80. Então eu achei interessante a ideia, logo que eu vi o storyboard, aquela coisa toda, a ideia dessa propaganda, que seria só via internet também. Eu gostei da ideia, por ser moderno, tudo moderno. A nossa versão, a cara nova do Chantibom como sorvete, na verdade, uma coisa gostosa, uma coisa que ficou bem legal. E a música ficou gostosa de se ouvir também. Então as duas coisas têm uma relação muito boa. A campanha vai ser trabalhar em todos os canais digitais, a gente tem como parceira a Vevo que está fazendo toda a filmagem, então isso vai estar no canal da Vevo. Acho que pode atingir muita gente de uma maneira bem legal. E é muito legal porque não é só o K de Vinil que está vindo fazer essa parceria com o Chantibom, mas a locução do videoclipe é o Thunderbird, também um clássico dos anos 90. Então ele junto com o Kid, eles trazem toda essa proposta, retrô, toda essa proposta de clássico dos anos 70, 80 e 90. Isso me dá nervoso, 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 nervoso. Isso me dá nervoso, nervoso, nervoso. Corta, corta. Delta dele. Amém.